Gente, obrigado, obrigado. Eu tô ótimo, ótimo. A semana tá boa? Tá uma maravilha. Ai, que susto! Daniel Atala! Porque é uma semana boa pra ganhar dinheiro. Lua crescente? Lua crescente. Cortar o cabelo? Exatamente. E traz toda essa força pra gente crescer, tanto no nosso trabalho, quanto no dinheiro, quanto fazer as coisas acontecerem. Tanto é que eu vou ensinar, no final, o decreto divino. Rápido, direto, pra pessoa fazer essa semana. Então é muito legal. Eu adoro quando ela tira as coisas... Senti que a mãozinha chegou perto, falei... Não, é, não, não, não. E isso traz uma força muito grande. Então lembrar que a gente vai ter o decreto divino pra você saber como acionar o poder. Mas de cara, a cor da semana, a lua é crescente. Então, esse crescimento. Cor da semana, o preto. Porque o preto... Raro ter preto. É raro ter preto. Mas como o Raziel, que vai ser o arcanjo, ele vai trazer essa força da sabedoria. Nós vamos ver daqui a pouco o arcanjo. E a segunda cor, além do preto, porque é uma cor de prosperidade, é esta cor que eu estou, que é o roxo. Roxo. Então eu coloquei roxo aqui, coloquei roxo aqui, coloquei roxo até na meia. Pra, sim, começar a semana. Então eu optei por fazer uma combinação preto e roxo pra fazer essa coisa do eu quero acelerar, eu quero funcionar, eu quero trazer esse resultado. Então preto é a cor, segunda cor o roxo. Tá ali preto, entendeu? Então funciona essa energia. O arcanjo da semana é Raziel. Então quem que é Raziel? Raziel traz esse poder, essa força, pra trabalhar o mistério. Tudo aquilo que tá em mistério, tudo aquilo que tá na dúvida essa semana, é interessante olhar. Então a gente tem que lembrar que a semana também começa o mês de junho. Então dia 1º de junho agora a gente vai começar. Quinta-feira. Então o que que Raziel traz? Como ele comanda a semana, o mês de junho vai pedir muito a necessidade de espiritualidade, de proteção, de você atentar tudo aquilo que tá acontecendo com o teu dia-a-dia, com a tua vida. Porque senão você pode ter perdas no mês de junho. Então essa semana é uma semana muito importante pra você prestar atenção no teu signo, olhar o ascendente também. Por quê? Eu preciso começar essa semana bem. Eu preciso fluir positivamente. Né? Alimento. Gengibre. Gengibre pra quê? Quentão. Quentão. Não tinha pensado em quentão? Quentão. Gostoso. Nossa, e eu falei de gengibre hoje pra fazer em casa. Eu sempre penso de gengibre é aquele da comida japonesa. Você pode... Também, gostoso. Que eu gosto, adoro. Ou uma bolachinha de gengibre. Mas o quentão... Gengibre ralado na salada é uma delícia. Você tá brincando. Só raladinho assim, não muito, né? Mas assim, é uma delícia. Dá um frescor. Salada de verde? Salada de verdes. Que delícia. Aí, ó. E o quentão? E o quentão. E o aroma da semana, capim-limão. Que é esse aroma que tá na família da menta, tá na família do hortelã. Pode também, se você não achar capim-limão, trabalha com hortelã e com menta. Show? Show. Vamos pegar aqui e fazer o nosso tarô responde. Vamos. Que delícia. Mentaliza ser divino. Aquilo que você quer saber. E aí você mentaliza. O baralho é roxo. O baralho é roxo. Eu vou escolher a carta 1. Eu já escolhi uma pergunta. E a carta 2 eu vou perguntar sobre a minha semana. Geral da minha semana. É, não pergunta da viagem não, porque a gente já sabe que é não. Carta 1. Eu vou te contar. Carta 1. Carta 1 tá aqui, ó. Carta 1. Ai, eu sou curiosa, mas não entendo nada. A 1 tá pra lá. Olha que danado. E a carta de número 2. Carta 2. Tá aqui, ó. Carta 1 e 2. Danado. Ele não deixou eu ver. Eu fiz hoje, porque eu faço no YouTube também, o Tarot Responde. Então eu fiz hoje. Você perguntou da viagem? Eu perguntei. A nona semana, pulei a semana passada. Semana passada eu não perguntei. Não quero mais e tal. Não, nona semana que eu perguntei. Deu não. Não, de novo. Amigo, guarda esse dinheiro. Vou ficar aqui. Guarda esse dinheiro e fica aqui, ó, que você tem um bom motivo. Já venho. Mister. Deixa eu ver aqui. Ele é mister. Sabia que ele é mister. Ele é. Ele é mister. O que você viu aí? Existem duas perguntas aqui que eu queria responder. Essa daqui, enquanto eu estou respondendo, vê se você quer que veja. A primeira pergunta é se pode tomar banho de sal grosso da cabeça para baixo. Pode, gente. Pode, pode. Não tem problema. Assim, você não vai no mar, na praia, pega, arranca a cabeça, põe ali, entendeu? E sai correndo para o mar. Você entende? Pode. Né? Então, o que acontece? Só que, se você pertence a uma religião que proíba isso, então siga isso e está tudo bem, tá? E a segunda? Ah, e as pessoas prestam atenção no que a gente fala e eu acho isso o máximo. Caroline de Souza. Daniel Atala Oficial. A Regina disse para esperar três semanas que ela tinha algo para falar da carta da semana que ela achou incrível. Faz três semanas. Hoje é o dia, queremos saber, né? Não, ele tinha falado mais uma pessoa, eu falei, bem. É, não, porque eu falei. Ele foi tirar a carta e aí eu fiz uma pergunta relacionada à minha filha, que recebeu uma proposta de emprego muito legal, não sei o que, não sei o que, em outro país. Desde o começo eu falei, vai, 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 mas, né, eu falei, vai, mas vamos ver o tarot. E o tarot deu, vai, novos caminhos, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. E foi há três semanas atrás, ela foi ontem. Foi? Tá lá já. Ah, então. Tá lá. Eu falei, deixa ver se ela quer falar, porque o pessoal pergunta. Mas eu falei para o Daniel fora do ar, eu falei, Daniel do céu, eu perguntei, né, por conta da minha filha e tal. E, gente, esse tarot responde é babado. E é, e funciona, gente. E uma coisa só, como curiosidade, por que que eu falei de nove semanas? Porque, assim, não deu certo numa semana, pergunta na outra, não deu, porque a energia muda, tá? Vamos falar de Ares. Então vamos lá, Ares. Ariane e Ariano estão numa semana boa para sair do estresse no trabalho. Então, quer dizer, aquela coisa do estresse profissional, da tensão, não. Vai ser uma semana boa, vai trazer resultado profissional, traz possibilidades financeiras. Então, isso é muito legal. Há um crescimento para o signo de Ares. Que legal. E isso vai ajudar o Ariano e a Ariano a ficar mais tranquilo em tudo, né? Porque aí a Ariano vai estar ganhando, vai estar dando certo trabalho, aí ele sossega, ela sossega e tá tudo bem. Semana de paz. Então, é uma semana... Como assim, uma semana de paz, quer dizer que Ares tem que ficar tranquilo? Não, não, não. Já diz a Leila, né, gente? Quando Ares não tá em paz, ninguém fica. Então, é isso, né? É sobre isso. Vamos ver aqui a carta. Carta da semana de Ares, a carta do mago. Então, observa que a carta do mago... Deixa eu só posicionar aqui. Pronto, agora, a partir dali fica fácil. Então, a carta do mago, ela traz exatamente o quê? Ela traz esse movimento, essa novidade, essa decisão que Ares precisa. E a partir dali, o signo de Ares vai se sentir melhor. Então, isso vai trazer um aspecto bom para as próximas semanas. Que bom, né, gente? Que bom. Touro, mudanças ocorrerão gradativamente. Começam as mudanças, mas tem que ter um pouquinho de paciência. A taurina e o taurina vão ter que ter um pouco de paciência a semana para as coisas acontecerem. Mas vão acontecer. E isso é bom. Você saber que na paciência eu consigo equilibrar a energia. Então, vai dar certo. É uma semana boa. É uma semana de crescimento. E isso traz evolução. Vamos dar uma olhada aqui na carta. Que traz a energia de touro. Carta do mundo. Então, o que essa carta fala? Essa carta, ela traz exatamente esse movimento. De falar assim, nossa, eu tenho oportunidades. Eu tenho crescimento. Eu posso chegar no meu dia a dia e encontrar uma coisa de uma proposta. De uma pessoa que me traga uma solução. Ai, que legal. De um dinheiro extra. Então, é a hora de mentalizar coisas. Colocar energia mesmo para vibrar no positivo. Vai dar super certo. Então, taurino e taurino pode ficar tranquilo. E gêmeos? Gêmeos é uma fase de esclarecimento. Retomada de projetos. É um momento bom. Por quê? Porque a geminiana e o geminiano vai conseguir entender que aquilo que está adormecido ou aquilo que não estava funcionando, vai começar a funcionar. Ai, isso é ótimo. Então, por exemplo, sabe aquela geminiana? Ai, eu quero resolver uma situação, eu não consigo. Sabe? Tá difícil. Vai conseguir. É essa semana que ela vai sentir essa vontade. E se ela não conseguir, a mente dela não vai sair daquilo. A mente dele não vai sair daquilo. Preciso resolver isso. E isso é bom, porque isso faz com que a pessoa plante soluções. De um outro lado, há um movimento mais calmo para o pessoal de gêmeos. Então, isso vai trazer mais equilíbrio. Vamos ver. Nossa, semana ótima para os três primeiros signos. Para os três primeiros signos. Resolver problemas é sempre tão bom. Sempre. Olha lá, a carta do enforcado que diz assim, verei as coisas de uma maneira diferente. Agora, geminiana e geminiano, não enrole na sua atitude. Então, às vezes, por exemplo, você fala, mas essa carta eu odeio, mas você enrola na atitude. Aí, não tem como. Você entendeu? Sabe aquela coisa? A pessoa pega, tem que tomar uma atitude e enrola. E não toma. Aí, essa carta não é. Olha para o outro lado, faz o movimento. Aí, a atitude vai funcionar. Eu até me lembrei de uma amiga, que eu quero, depois eu vou perguntar se ela tomou atitude essa semana, hein? Eita. Eu quero só ver quem eu estou chamando a atenção. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. É uma geminiana. É uma geminiana. E, canceriana e canceriano, a semana te tira de toda e qualquer situação confusa. Outra semana boa? Outra semana boa. Tira os problemas, tira as dificuldades. Então, o que acontece? Existe um movimento para o signo de câncer de libertação. De fluir. Então, isso ajuda muito. Vai ajudar a um crescimento, a um momento positivo. Né? Então, vamos ver aqui a carta. Para cancerianos e cancerianas. Olha a carta da temperança, que é a carta da proteção espiritual. Entendeu? Então, como é uma semana para trazer dinheiro, para fluir, para conquistar muito mais, a dica é ficar atento ao espiritual mesmo. É ficar atento até realizar um ritual. Dá para realizar um ritual, por exemplo, com canela, que a gente pode, daqui a pouco eu vou contar sobre isso. Tá. Agora, a semana é boa para dinheiro e prosperidade e tal? Para todos os signos. Para todos os signos. Para todos os signos. Então, se eu vou falar obedecer, mas se seguir as orientações daqui... Vai dar muito certo. Então, você veja aqui. Ares, está bem. Está melhorando. Touro. Só tem que ter um pouco de paciência, mas vai dar certo. Gêmeos, novos procedimentos, processos. E a canceriana saindo de problemas. Olha que maravilha. Está incrível. Entendeu? Leão, gente. Eu preciso contar de leão. Ai, meu Deus do céu. E vou contar o ritual ali. Tá bom. Já venho. Mas que coisa, né? Os leoninos, eu acho. Eu espero. O quê? Olha lá. O quê que eu falei? Eu vou ficar com medo. Gente, eu adoro, eu adoro essas mensagens de vocês. Enquanto a gente está aqui no intervalo, eu vou lendo, lendo, lendo. E todo mundo se lembrava? Um monte de gente. Hoje é o dia da revelação, Regina. Hoje é o dia da revelação, Regina. Hoje é o dia da revelação, Regina. A pergunta, o Tarô parece que respondeu para mim. Sim. Eu lembro que eu falei, não acredito. Bom. Bem, como eu prometi... Fomos até câncer. Fomos até câncer. Ó, como atrair dinheiro rápido? Uma coisa bem simples. Você pode utilizar a técnica... Todos os signos. Todos os signos. Você pode utilizar a técnica de soprar canela no dia primeiro. Isso se tornou muito na fama, muito na moda, né? A pessoa pegar um pouquinho de canela, colocar na mão e soprar na porta de casa. De fora para dentro, né? Pode. Eu, Daniel, não faço isso. Não é um costume meu. Mas, quando você tem uma semana e um mês que você possa atrair dinheiro, uma coisa que eu gosto de fazer, ou é trabalhar com uma vela branca, pode ser uma vela pequenininha, uma vela rechô. Você joga canela e põe alguns pedacinhos de cravo da Índia, às vezes três, cinco, sete, você escolhe, deixa a vela terminar, terminou. Você pode jogar tudo no saquinho de lixo, mas, quando você acende essa vela, você mentaliza uma energia. Então, é uma vela, põe canela, cravo da Índia e faz a mentalização. Uma dica é o decreto divino que eu vou dar no final do programa. É rapidinho. Você explica, eu explico para vocês, tá? Então, isso é bem simples. E é uma coisa boa, é uma coisa rápida. Ah, Daniel, eu não gosto de acender vela, não é do meu feitio isso. Tá tudo bem. O que você faz? Bora fazer um doce com canela e cravo, entendeu? Um bolo com canela e cravo, você faz aquele bolo com canela em cima e cravo. Maravilhoso. Vamos falar de leão. Leão? Leão, já é. Vamos lá. Você viu, né? Leão, chegada de perspectivas positivas no amor. O amor leonino vai ficar aquecido essa semana. Pode escrever que eu quero falar com as leoninas, dona Verê. O amor vai aquecer. Quero saber da filha da Regina e de todo o leonino. Gente, será que ela já vai chegar lá e se apaixonar por alguém? Vai ter uma coisa acontecendo. Nossa, a namorada dela tem um troço. Vai estar uma coisa acontecendo ali. Mas não é só necessariamente um novo amor. É um novo sentimento, é um aquecimento. É uma coisa que vai fazer assim, ó. A energia do amor. A energia do amor. Amor pela profissão, pelo lugar. É uma coisa que eles vão estar felizes, eles vão estar querendo mais. E isso vai ser intenso, entendeu? Então, por exemplo, às vezes, eu tenho uma amiga que é de leão. Ela trabalha com cursos de comunicação. Ela trabalha com o processo de ensinar pessoas a se comunicar. Essa semana, ela vai estar assim. Nossa, eu quero ensinar muito. Eu quero fazer a coisa acontecer. E vai ser incrível. Por quê? Porque ela vai... Você vai perceber isso no story, você vai perceber. Porque é uma semana que o amor leonino vai estar super em alta. E aí, naturalmente, isso vai trazer resultados em todos os sentidos. Agora, pensa numa coisa legal. Entendeu? Quando o leão fica aquecido, o sucesso chega pra eles. Então, vai ser bom demais. Ó. A carta do mundo. Ah, de novo. De novo. É a carta das oportunidades. É a carta que traz oportunidades. É a carta que traz o crescimento. Pra muitos, é a melhor carta do tarô. Então, bora acreditar, leonino e leonino, que vocês vão se dar muito bem. Tá? Já pra virgem, mesma coisa. Período de grande vitalidade, de força. Então, a virginiana e o virginiano vão estar se sentindo mais dinâmicos, mais positivos. A coisa vai estar acontecendo pra eles. E isso é bom. Que legal. Então, pode confiar que existirá um movimento na vida virginiana sobre melhorar a casa, melhorar o trabalho, adequar o lado amoroso. E isso vai ser incrível. Então, é uma semana também muito positiva pro signo de virgem. Até agora, tudo foi legal. Semana de todos os signos. Tudo foi legal. Olha só. Carta da temperança. Igual do câncer. E essa carta é produção espiritual. Então, a gente viu que já saiu, olha. O mundo duas vezes e a temperança duas vezes. Então, estamos vendo que a semana é de oportunidades e de produção espiritual. Perfeito. Porque quando começa a repetir a carta, significa que é a semana que está trazendo. Que é a energia da semana. Libra. Determinação, foco, vai tirar problemas da frente, vai tirar dificuldades. Então, outro signo, como as cancerianas e o canceriano, que vão sair dos problemas. Vai sair daquela dificuldade. Então, é uma semana pra acreditar. É uma semana pra se fortalecer. É muito importante todos os signos entenderem essa semana. Porque, assim, o fortalecimento espiritual, a energia mental e uma semana de bem-estar, sem falar coisas negativas, vai abrir portas a todos os signos. Já dei até um spoiler aí. Até o pessoal de peixes que o último signo... Todos os signos estão bem. A energia está legal pra semana. Então, o que acontece? Não vou brigar, não vou falar coisas negativas, não vou entrar num processo negativo. Olha o positivo das coisas. Olha o positivo das coisas. De vez em encontrar o problema, busca a solução quando tem o problema. E, de vez em achar mais problemas, vive melhor. Porque essa semana vai trazer resultados. Então, Libra, também a gente tem esse processo. Vamos dar uma olhada aqui na carta Libriana. Carta da Força. Ó, eu falei, determinação e foco. Carta da Força, determinação e foco. Então, mesma coisa, vai trazer resultados, uma melhora junto à vida, né, dos Librianos. Para Librianas e Librianas. Escorpião. É o signo que mais a gente vai ter que ter um pouquinho de atenção, mas não é negativo. Porque precisa se cuidar um pouco pra revigurar as energias. Então, é uma semana boa pra encontrar amigos, pra brincar com o seu cachorrinho, o seu gatinho, os seus pets em geral, pra estar em contato com pessoas, entendeu? Outra coisa que é legal, pra fazer coisas que relaxem a mente. Ler, né, fazer playlists de música. Ontem eu passei o dia fazendo playlists de música. Fiquei quase 10 horas. Relaxou. Relaxei, sabe? E é tão gostoso. Eu fiquei lá, arrumando lá aquele aplicativo de música que eu tenho. Aí eu fiquei. Aí você ouve uma música, ouve outra. Aquilo é tão gostoso. Então, um dia de prazer é isso. É comer uma comida gostosa. Então, é isso que o escorpião precisa fazer. Porque do restante vai estar ótimo a semana escorpiana. Então, não precisa se preocupar. Que semana boa. Que semana boa. Junho vai chegar? Junho vai chegar bem. Bem. Existe uma coisa. Existia uma energia tensionada nessa semana. Eu até estava um pouco preocupado, atento às histórias da Ucrânia, tal, de brigas, porque dava perdas. Mas isso, a energia está se antecipando, né? A astrologia, ela fala que a gente tem um vínculo que junho, lembra? Eu falava que março e abril, realmente rolou os problemas que nós tivemos. E junho. Aí depois o ano estava tranquilo. Porque junho era o terceiro mês. Era o segundo mês e o único de problema. Não estava muito legal. Mas o que acontece? Eu sinto pelo tarot, pela numerologia mesmo, que as energias estão fluindo. As pessoas estão começando a entender que precisa ter mais calma, né? Vamos pegar só a carta aqui do escorpião. Carta da transformação é aquela coisa. É libertar-se, é soltar o negativo e as coisas vão fluir bem, entendeu? Então, curtir prazeres. Já venho conversar com a Verena. Verena trouxe uns livros novos aí. Você tem que ver o Ivo, dourou. Que legal, hein? É, só hoje o livro. Bom, fomos até escorpião. Sim, sim. Todas as semanas positivas, quer dizer, a semana positiva para todos os signos. Exatamente. Que permaneça. Se vocês querem, muita gente fazendo perguntas, perguntas pro tarot. Perguntas, perguntas, perguntas. Hoje tá muito além. Escreve depois lá no nosso Instagram aqui do Gazeta Mulheres ou no meu Instagram, no Daniel Atala Oficial. Se você quer, eu faço uma live. Até o final da minha participação aqui, se vocês quiserem, eu faço uma live hoje à noite. Lá por umas oito e meia da noite eu consigo pra fazer, pra responder tarot. Mas tem que escrever lá, eu quero tarot, aí eu faço. Tá bom. Porque tá muita pergunta, muita pergunta. Teve até um rapaz aqui, uma mulher, é que eu não consegui achar o nome, que eu queria responder, que ela vai fazer um transplante, o aniversário dela é hoje. Eu vou olhar pra você, tá bom, meu amor? Vamos falar de Sagitário? Bora. Semana é de organização da casa, planejamento no trabalho, tudo. Vai ser uma semana ótima, sem grandes conquistas pra Sagitário. Não vai ter aquela coisa assim, uau. Mas vai ter aquela coisa, uau, de está tudo muito bem, está tudo muito legal. É engraçado, eu amo organização. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de organização. Eu não gosto de bagunça, eu não sei. Não gosto, eu detesto. É um curto, porque eu acho que a bagunça, bagunça a tua cabeça, bagunça a tua mente. Uma das coisas que eu sempre explico, se você for estudar pela psicologia ou pelo Feng Shui, você vai descobrir que, por exemplo, o teu quarto representa como você encara a vida. O teu armário representa a tua cabeça. Então você imagina, quando você organiza essas coisas, é ótimo. Eu adoro falar isso, porque eu já sei que tem um monte de gente em casa falando assim, o armário é o que mesmo? A cabeça. Ah, eu acho que a bagunça atrasa a vida, eu acho. Não pode. Atrasa tudo. Atrasa, porque você perde muito tempo mental, né? A gente tem que lembrar que a gente tem três mentes. E a inconsciente, quando ela vê a bagunça, ela tenta alinhar tudo, que é aquela coisa. Ah lá, o gasto de energia. E aí você gasta mais energia. Então é uma semana incrível para a Sagitário botar ordem nas coisas. Vamos dar uma olhada aqui na carta. A carta do Papa, que é a organização. É a carta da organização. É a carta de colocar a ordem no dia a dia. Então isso vai ser incrível. Vai valer a pena. Tá bom? Capricórnio. Sair um pouco da rotina trará momentos inesquecíveis. Nossa. Inesquecíveis. Exatamente. Vai ser bom. Essa semana para Capricórnio, curtir coisas novas, coisas positivas. Quem tem relacionamento com capricornianas e capricornianos, aproveitar esse período vai ser excelente. Por quê? Porque é uma semana que traz o positivo a Capricórnio como conquista. Tudo vai estar dando certo. Faz o extra agora. E o extra vai funcionar bastante e vai ser muito legal. Então é uma semana de boa sorte para o signo de Capricórnio. Carta da Papisa. É aquela coisa. Usa a tua intuição, usa a tua fluidez. As coisas vão dar certo. Então, bora fazer o decreto divino. Bora acreditar nisso. Isso vai fluir bastante. Aquário. Aquário é o signo que fala assim. Você precisa encarar os seus medos. Então, o que acontece? Se tem algum medo aqui, encara o medo, coloca essa energia de fluidez. Isso vai ajudar bastante. Uma das coisas que eu digo, quando você está com medo, um banho que é legal de ervas, que ajuda bastante, é levante. Isso para qualquer signo. Não conseguir levante, você pode trabalhar com as mentas. Porque o levante é da família das mentas. Que é o hortelã, que é a menta, que é o capim santo. Que é o do dia, não é? Capim limão. Capim limão. Todos esses, você trabalha para libertar. Então, o que acontece? Ou em forma de chás. Ah, não quero banho. Só que o levante, eu não sei se serve para chá. O hortelã, eu tenho certeza. Então, o levante, pesquisa. Nunca usei. Mas o fato é que, para essa semana, aquário vai estar nisso. Tenho medo? Bora. Bora pegar e tirar os conflitos ou pequenas cobranças que aquário possa ter. Mas também será uma semana ótima. A carta do louco, que é assim, se liberta, solta, relaxa, solta tudo. E para aquário é fácil. Quer dizer, fácil. Para aquário é fácil. Mais do que, por exemplo, a câncer. Muito, muito mais. Eu acho que assim, muito mais do que para capricórnio e touro. São dois signos fixos, são dois signos que, olha, para arredar o pé, sabe? Aquela coisa, difícil. Entendeu? Eu sou, eu tenho a semente em touro, né? Então, não vai. Você sabe, né? Eu sei. E aquário já não. Aquário já solta e tal e está tudo bem. Então, isso vai facilitar. Então, a energia pede isso. Já peixes. A pisciana e o pisciano, período de decisão. Entre permanecer no passado e aceitar novos desafios. O que é isso? Pequenas coisas do passado podem ainda estar pegando a pisciana, o pisciano. Então, é uma semana que tudo vai fluir para o novo. Tudo vai fluir para uma conquista melhor, para um novo desafio. Então, vai ter mais trabalho essa semana para peixes? Vai. Mas vai ser uma boa semana. Vai ter um amor mais grudentinho? Vai. Mas vai grudar mais gostosinho. Vai ter uma coisa de aprender com novos estudos? Vai. Vai ter uma coisa de aprender? Vai dar certo. Eu tenho meu amigo pisciano. Vai mudar essa semana? Vai. Vai projetar a mudança. Ele está mudando de casa. Que legal. Legal. Tem uma amiga que está numa reforma. Vai desembalar a reforma? Não. Entendeu? Por quê? Porque reforma não acaba. Porque reforma... Eu aprendi uma coisa esse final de semana. Me diga. Eu amei. Reforma não acaba. Você desiste dela? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu estou chegando nesse ponto. Reforma não acaba. Vamos desistir. Está tão lindo já. Não para quê? Eu não sabia disso. Reforma, você desiste. Você desiste. Vamos ver o signo de peixe. Carta do Sol. Está vendo? É uma semana incrível. É uma semana de brilho. É uma semana de crescimento. Então, as coisas vão acontecer. Maravilha. Que semana boa, hein? Falta o... Aniversário. Carta do aniversário. Aniversário da semana. O Tarot responde o... Decreto Divino. O que é rápido? Decreto Divino. Pega lá. Chama o povo. Estava falando que a gente se diverte com tão pouco. Mas é tão gostoso. Te ri gostoso. Muita gente respondeu, eu quero o Tarot. Então, hoje, às 20h30, olha, eu vou estar lá, hein? Um canal no YouTube. E você também. É. Um monte, gente. Porque hoje rolou muita pergunta sobre saúde. Tem pelo menos umas seis perguntas sobre cirurgia. E isso é uma coisa que mexe comigo. Sempre tratamento médico, gente. Sempre médico. Mas o espiritual ajuda. E lógico, a gente vai te ajudar. Não tenha dúvida. Vamos falar do aniversário da semana. Ainda é gêmeos? Ainda é, né? Falar de aniversariante é bom. Não, né? Hoje é dia? 29. 29, é. Que doido eu, né? 29 de maio. De repente, deu um branco. Deu um branco do dia, gente. Que é isso? 29 de maio. Segunda-feira. É, segunda-feira. Deixa eu me concentrar, que é muito sério tirar aniversariante da semana. Nossa, generosidade. Esta carta, ela traz exatamente assim, tudo aquilo que é bênção, tudo aquilo que é generoso, tudo aquilo que é legal. Então, Geminiana, Geminiano, este ano pra você vai ser um ano que você vai receber, mas você também vai ter que dar. Sabe aquela coisa, a oração que muito fez e nasce o ser divino, o ser divino nasceu muito pra mim. Aos 14 anos eu aprendi com muita força a oração da paz, ou também a oração de São Francisco de Assis, né? Que é, é dando o que se recebe. Então, este ano vai ser muito isso pra você. Você se dedicar, você se entregar e vai receber muitas bênçãos. É um ano muito poderoso pra você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Nossa, eu gostei, é, 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 ser generoso é uma coisa que nem sempre a gente sabe, mas é tão bonito quando a gente aprende e consegue praticar, vale muito a pena. Ah, e tarô responde. Tarô responde. Vamos lá, escolheu carta de número um, carta de número dois, eu escolhi uma pra um e uma pra dois. A um, uma mudança ocorrerá nessa pergunta. Então, não tem como. É uma mudança, é algo novo. Se continuar do jeito que tá, a pergunta é não. Então, é não, não vai acontecer o que você perguntou e isso vai falar não, não tá legal. Então, vou conquistar algo, vou passar em algo, esse relacionamento vai ficar bem, a coisa... Não. Mas ocorrerá uma mudança, preste atenção nessa mudança. Chegará uma solução nesta semana, ou no máximo em três semanas, que vai trazer esse movimento. E esta solução vai te dar o caminho novo. Entendeu? Então, essa carta não está no negativo, porque nós estamos na lua crescente, mas ela está dizendo que é não. Não, dependendo da pergunta, ela é positiva, né? Dependendo da pergunta. Dependendo da pergunta, ela é positiva. É, está me traindo? Não. Exatamente. Está me traindo? Não. Entendeu? Vai dar errado? Não. Isso. Mas vou conseguir um emprego? Corro risco? Corro risco, não. Não. Corro risco, não. Não. Entendeu? Mas haverá uma mudança para o positivo, indiferente se era um ou não ou outro. E a carta de número dois, a carta do julgamento, dizendo assim, é bom você reavaliar, é bom você repensar um pouco o que está acontecendo. Como o julgamento ficou um pouco oscilante, a carta do carro. Então, o que acontece? Aqui fala, reavalie um pouco o que você está pensando, porque vai dar certo. Reveja um pouco essa tua atitude, esse teu formato. Confie em poucos, não conte para muitos aquilo que você perguntou. Vai devagar, confie em poucos, conte com amizades, pegue essa coisa de analisar o processo, porque vai dar certo, vai fluir. Existem obstáculos? Existem. Essas duas cartas juntas, elas estão falando assim, existe obstáculo. Você vai sentir que vai ser... Truncado. Truncado. Mas vai dar certo. Isso é o fato. Então, vai ter que se esforçar um pouco e está tudo bem, gente. Se esforçar é maravilhoso, tá? Para fechar, decreto divino. Isso. É muito fácil. Você já deve ter ouvido, se você acompanha a gente, o que é o decreto divino, gente? Eu quero, eu posso, eu conquisto, eu mereço. Abençoado seja a luz e amor. Esta semana, fazer isto é muito legal. Por quê? Porque eu quero. Então, você quer um emprego novo. Eu quero um emprego novo. Eu posso ter um emprego novo. Eu conquisto um emprego novo. Eu mereço um emprego novo. Abençoado seja a luz e amor. É só você usar essas quatro frases com o abençoado seja. Quantas vezes por dia? Que horas? Faz de manhã. Coloca de manhã isso uma vez por dia. Não é o excesso, mas é a forma como você coloca. Não adianta ficar lá o dia inteiro. Eu quero, eu posso, eu conquisto, eu mereço. Eu quero, eu posso, eu conquisto, eu mereço. Eu quero, eu posso, eu conquisto. Gente, isso é convencimento mental. Eu, quando eu chego, eu falo, eu quero, é que eu quero. Não é uma brincadeira. Eu posso, é porque eu me garanto, eu posso. Eu conquisto porque eu tenho poder, eu tenho o divino dentro de mim. E eu mereço, acabou. Então, quer dizer, quando você coloca isso com poder, você determina. E o abençoado seja, luz e amor, é o que faz aquilo elevar espiritualmente. Maravilhoso. E o site fechamentodecorpo.com.br, ativo? Ativo, incrível. As inscrições têm mais duas semanas, no máximo, para você ter o seu seguro espiritual, a tua vida fluindo incrivelmente. Então, maravilhoso. Faça fechamento de corpo. E hoje? Hoje, às 20h30, né, a gente vai estar junto. Eu só queria dar um recado, assim, muito rápido. Que assim, eu nunca falo, porque todo mundo me fala, ah, eu queria saber presencialmente, queria saber presencialmente. Sábado e domingo agora, eu vou estar num evento na Casa de Portugal, que vai ocorrer, que é um evento místico, chamado Bazar Místico. E eu vou estar lá, e eu vou dar duas palestras. Um às 15h, no sábado, e um no domingo às 15h. E é de graça, gente, é de graça. O tema da palestra? Vai falar, primeiro, no sábado eu vou falar sobre inveja. Vou falar o que vai rolar, quem... Você vai sair de lá sabendo quem é invejoso. E no domingo eu vou falar sobre o corpo fechado. Então dá para ir nas duas. Dá para ir nas duas, e dá para você me ver, porque vocês pedem tanto. Então é sábado e domingo, é aqui na Casa de Portugal, na Liberdade. Conteúdos diferentes. Bazar Místico, tá? Eu vou estar lá, é raríssimo eu fazer presencial. Sim. Daniel Atala, oficial. Daniel Atala, Atala com dois L de luz. Você chega no Daniel Atala, provavelmente vai ter sua agenda. Vai, vai ter minha agenda. É, vai ter. Lá no Instagram, eu falo. Entendeu? Eu conto para vocês, tá bom? Beijo gigante. Beijo, obrigado. E agora, Vitor, também? Também, graças a Deus. Feliz ele falando que se você precisar de ajuda, ele vai lá. Eu vi. Vou fazer mais foco. Ele adora fazer reforma. Se você precisar de ajuda, eu vou lá. Mas vai acabar, eu vou desistir. Eu vou desistir, te garanto. Vai com Deus, boa semana. Você também. Vai com Deus, boa semana. Legenda Adriana Zanotto